O quadro lazer de hoje vai te levar para conhecer um dos bairros de Santos, o Paquetá. A exposição é composta por fotografias tiradas pelos moradores do local. Confira a reportagem. Na época do café, a região era considerada nobre por conta dos casarões. Hoje, a realidade contrasta com o passado. A exposição Retratos do Paquetá é fruto de um projeto que foi feito no bairro Paquetá, aqui em Santos. É um bairro constituído por casarões antigos, que hoje em dia é habitado por habitações coletivas, cortiços. Inclusive, tem a associação dos cortiços lá, que tem um trabalho muito atuante. E esse projeto Retratos do Paquetá foi feito em parceria com essa associação, também junto com o historiador Cadu de Castro. As oficinas foram realizadas em julho do ano passado e resultaram neste interessante trabalho artístico. Essa exposição já esteve no mercado municipal e agora está aqui no Sesc Santos até o dia 20 de dezembro. A mostra conta com fotos capturadas no bairro. São 36 fotos, duas de cada participante, de cada morador, e elas retratam um olhar particular de cada um sobre a sua própria área de morada. Então, ela é um retrato do Paquetá feita pelos seus próprios moradores. A exposição fica em cartaz até o dia 20 de dezembro, no Sesc Santos. A entrada é franca. Tchau!